Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveita já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo, já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas, para verem este vídeo, partilha aí, vamos fazer acontecer. A minha última convidada, entra aí, entra aí, entra aí, a minha última convidada, já está aí no ar, entra, senta aí, estás bonita, vem, senta, vamos lá e fala rapidamente aí do teu show, aí está. Como eu disse, vocês sabem que nós tiramos aí novos programas, não é? Estamos aí com uma granha nova, a TV está com tudo, meus caros. Logo após o show do Fred, temos aí o programa Passareira, domingo tiramos o show da Tânia. Diz uma coisa, Tânia, vamos laçadar os nossos telespectadores primeiro. Internautas, olá, temos um pendente aqui, nem sei porque que ela arriscou me chamar aqui. Hum, bora com isso. Concentra-te, concentra-te no teu programa. Temos um pendente aqui, mas ok. Show da Tânia estreou, mas eu já vi os telespectadores a dizer, puxa, por que que não trocam de nome? Vamos lá, o que que tem a dizer, o que é que a show da estreia? O que é que a show da estreia foi fantástico, vocês fizeram com que fosse fantástico, mas já agora, foi o Estado de Côteca com aquela moça? Não, não, é mentira. Ah, tá bem. É mentira. Respeitam-me lá, sabes, estamos a direitos aqui. Então, o show da Tânia, o nome estão a dizer, não é? Mas eu acho que está bom, o show não é necessariamente música. O que é? É porque há muitas coisas muito interessantes, e aquele programa é um programa muito, é pessoal, é sobre justiça social. Tá bom. Eu sou uma economista de profissão, e onde for possível fazer um pouco mais, sempre vou me comprometer em fazer mais. Eu espero que vocês tenham gostado, e estamos a organizar coisas fantásticas. E quem querer ajudar, eu vi alguns comentários, já pedirem o número para ajudar, acho que vamos pedir. Ok. Este domingo vai passar o número já. Este domingo vai passar o número? Vai passar o número este domingo. Ok, ok. E ainda mandaste ela tirar a roupa, vamos lá falar disso. Quais falar disso? Ah, não, você também vai para o programa passar o número. Entretanto. Então, qual é o objetivo daquele programa? Então, o objetivo daquele programa é para ver se tu e eu, Fred, e todos os moçambicanos, possamos ter um contrato social com a sociedade, possamos encontrar em nós um espírito de humanismo, um espírito de dar um pouco daquilo que nós temos. Não temos muito, todos temos um pouco. Ok, eu falava o Arsene aqui também, essa ajuda. Exatamente, é uma ajuda mútua, é uma redistribuição da pouca riqueza que temos. Então, eu se tenho um privilégio, fui à escola, que eu dei o meu conhecimento daquilo que eu aprendi. Ok, ok. O Fred se tem uma televisão, que deu o privilégio de disponibilizar as histórias para as pessoas saberem. Ok. Seja quem for, que tiver aquilo que tiver. Então, a ideia é que venha da alma e não iremos bater portas nas instituições, etc. Ok. É para ver se nós conseguimos ir a fundo de quem nós somos. Eu acredito que o moçambicano é muito humano, é muito boa pessoa e através deste programa vamos conseguir erradicar a pobreza. Eu acredito muito que é possível abrirmos o Museu da Pobreza. Tu queres depois o programa Erradicar a Pobreza? Sim, é o meu sonho, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho, é entrar e ter um museu de pobreza onde entras e diz, voltas a ver imagens e diz, é Moçambique um dia não se comia, vocês sabiam? Ok. Eu gostava de ver uma mulher portada. Mas é possível, com este programa, com este tipo de programa, um show que vais te levar aos domingos, é possível erradicar a pobreza a tantas vezes. Há muita pobreza neste país. Sim, é uma pessoa, duas pessoas, tudo começa com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, é uma aglomeração de pessoas, depois vai se aumentando o número de pessoas e aquele pouco que tu fizeres, faz deixar o teu legado. Exato. E outros depois vão dar continuidade. Exato. Então, se nós não conseguirmos, por exemplo, neste período, nos próximos não sei quantos anos, abrirmos o Museu da Pobreza, há quem vai dar continuidade e fazer isso. Exato. Show Batalha, todos os domingos, 10h17. A tua produção decidiu, tem que dar mais uma hora de tempo, porque as pessoas estão reclamando o tempo. Então, vai entrar agora das 17h às 20h, é isso, não é? É o que é isso. São três horas de tempo. O que é que podemos esperar desta segunda edição? Esta segunda edição, o que é que podemos esperar do show da Tânia, que já estreou domingo passado e já estás em tudo, que é blog, Tânia, dorme na estéreo. Ah, e teve um momento que me parece que emocionou muita gente. Na semana passada, tu viveste uma experiência diferente, onde passaste um dia numa família, cartazes de água. Fale-nos um pouco deste outro lado que nós não conhecemos. da Tânia, onde está a viver com as pessoas, mesmo, enfim, a viver em condições. Sabemos que, ok, tudo bem, nós de uma família assim, muito, muito, muito poderosa, mas estás assim, vens de uma família com condições, com bases, mas tu trocaste um dia do teu ar-condicionado para dormir com uma senhora com calor de 40 graus, vamos lá. Aquilo para mim é natural, Fred, porque cresci numa família em que, seja em seis meses ou um em um ano, minha mãe e meu pai iam para as nossas gavetas, isto já não estás a usar há três meses, já não é teu. Então tens que oferecer a alguém. Isto tu já não estás a usar, só estás a abocanhar a coisa, mas podes passar para outras pessoas que necessitam. Então, como cresci na igreja, nós tínhamos aquele espírito de, primeiro era uma obrigação, mas depois ficou natural, não é? Exato, exato. Entretanto, eu sou uma pessoa que tu podes colocar em qualquer sítio, esteira. Sabe estar em todo mundo? Eu sei estar, eu posso estar no palácio, no mesmo momento, tirar os sapatos. Ok, como agora? Ah, não, estava a dar exemplo, não é? Eu consigo descer do salto, não tenho nenhum problema, não sei o que é, mas para mim é tudo igual, depois de entrar no chapa, eu entro no chapa à vontade, eu comi comida do cão, até vocês, a produção é que depois me arrancou aquilo, porque uma das famílias tinha, comiam cão, comem cão, e eu estava a comer com eles, porque a vida que eles vivem é aquela, e vocês depois decidiram que não, não ficaram muito, mas eu sou uma pessoa muito simples, aliás, eu até nem estou vestida para vir ao estúdio, eu estava a trabalhar, estava a transpirar, estava mesmo, estou com os sapatos rotos, porque hoje era dia de estar no campo. Sabemos que agora este domingo vais, tens uma grande surpresa, tens mais uma família, vais contar mais uma história, e provavelmente vais revelar uma casa, vais dar uma casa a uma idosa. Não estás a revelar, mas tu falas. Beijo, obrigado pela presença, o que quer dizer aos seus adivadores agora este domingo? Muito obrigada pelo apoio, peço desculpas por ter estado, por ter, eu sei que incomodei-vos muito quando estava a fazer a entrevista, acho que estava a copiar o Fred, ele fala quando as pessoas estão a falar, entretanto não me controlei, e prometo que na próxima edição vou fazer melhor, eu estou a ler todos os vossos comentários, agradeço pelos vossos comentários, pelas críticas construtivas, e eu vou melhorar, e eu espero que também possam trazer mais contributos para dizer como é que nós podemos melhorar, a minha mãe também disse, me falou, e na verdade eu sou professora, e como professora eu sei como fazer aquilo, mas naquele momento acho que havia aquela pressão, não, 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 não era emoção, acho que queria impressionar a ti o manager também, porque estavas, sim, o produtor, não é, se esporquei-me. Eu queria impressionar o manager, acabei tentando te imitar e estava a fazer mal. Eu quero impressionar o manager. Eu mesmo acho aqui. Então